O que é a Rússia? Enquanto os soviets, conselhos de soldados, operários e camponeses se espalhavam por toda a Rússia, a burguesia cria um governo provisório para travar a Revolução. Era um governo fraco, que podia ser derrubado a qualquer momento pelo povo na rua. Mas eis que os socialistas, revolucionários e os mexeviques resolvem entrar nesse governo burguês. Foi aí que se criou um governo de conciliação de classe, que juntava os patrões e aqueles que falavam que era o representante dos trabalhadores. Foi tipo os governos do PT, que dizia que governaria para os trabalhadores e para os pobres, mas se aliou ao PMDB e governou para latifundiários, banqueiros e empresários. Mas o povo entendeu muito rápido que não era o suficiente derrubar o Kizá para conquistar suas reivindicações. Lá, a esquerda reformista tentava impedir que o proletariado e os soviets tomassem o poder. Mas como dizia o nosso querido Mané Garrincha, faltou combinar com os russos, ou melhor, com a classe trabalhadora russa. Por isso, o povo entrou em campo de núcleo. Em junho de 1917, esse governo enfrenta sua maior crise. Grandes manifestações na capital Petrogrado exigem que o poder passe para os soviets. O palácio do governo é cercado pelo povo. Mas no dia 5 de julho, o governo consegue deslocar tropas para reprimir qualquer tipo de manifestação. As jornadas de junho terminam em derrota, porque a maioria da população ainda não tinha feito experiência com o governo provisório. Só na capital Petrogrado, a maioria dos operários sabia que a solução seria a tomada do poder pelos soviets. Muitos militantes foram presos e Lenin passou para a clandestinidade, porque sabia que a burguesia queria vê-lo morto. Mas nem de longe isso colocaria um ponto final na revolução. Os próximos meses trariam novas surpresas e iam mostrar a grande disposição revolucionária da classe operária russa. É o que a gente vai ver no próximo episódio. Não perca! Música Música Música